99 segundos parte 2 especial dessa semana. Como que a gente faz isso chegar nos alunos? Parece que o caminho mais certamente para finanças, para entender taxa de retorno, valor presente, valor futuro, o caminho mais fácil é entrar através da matemática. O professor da matemática, para o ensino de finanças pessoais, o professor da matemática, ele pode trazer exemplos no mundo real, colocar, está explicando exponencial, por exemplo, faz um problema de exponencial com taxa de juros, taxa de juros composta e tal. Então, esse é um caminho. O outro caminho de entrada é, na hora que a gente for discutir história recente, para a história mais antiga fica um pouco mais difícil, mas quando for discutir história do Brasil, sei lá, dos anos 60 para cá, vamos olhar os dados também. Vamos ver o que aconteceu, por exemplo, com o déficit do governo, antes e depois da construção de Brasília. Vamos entender o que que os anos 80, aumento de endividamento dos anos 80, como é que aquilo ali gerou a inflação mais alta, mostra o dado, debate as teorias. Plano Real foi um marco importante na sociedade brasileira. A gente vivia num mundo caótico da hiperinflação. O Plano Real vem e acaba com a inflação. O que que o Plano Real fez? Como que a macroeconomia, né, funciona? Por que que a gente viveu tantos anos de inflação? De repente a inflação cai. O que que está por trás? E os regimes de câmbio? O Brasil passou por crises, né? A gente teve a crise em 99, 2000, ali no começo de 99, mas que perdurou, que teve aquela baita depreciação campeão. Aí está falando de história do Brasil? Cita esses episódios, bota um dado, mostra um dado, fala a teoria, convida um economista para conversar.